Você sabe qual é a maior dificuldade da aprendizagem de adultos? Um método. As novas gerações aprendem por métodos, técnicas e estratégias padronizados. Isso porque se pressupõe que as novas gerações devem aprender antes para depois utilizar esse conteúdo. Isso é impossível aos adultos que têm necessidades específicas de acordo com o contexto em que estão inseridos. Por essa perspectiva, fica difícil para o mesmo professor ensinar dezenas de adultos no mesmo lugar e ao mesmo tempo, a não ser que ele esteja conectado à rede mundial de computadores. Isso favorece a autonomia dos adultos para buscar quem possa lhes ensinar de acordo com o que querem aprender. E não podemos esquecer que a principal questão da aprendizagem de um adulto é o autoconhecimento. E dentro do autoconhecimento, a gestão de suas emoções. Por isso, eu te pergunto hoje. Você tem que projeto de aprendizagem para a sua vida?